Olá, sou Marcelo Amazonas, bem-vindos mais uma vez ao canal. Do inglês antigo, a palavra drop quer dizer, dentre outras coisas, queda vertical. E é nesse sentido que ela também é usada para determinar um procedimento musical, onde a gente transpõe notas de uma determinada oitava para as oitavas descendentes de uma forma mecânica, mantendo assim esse sentido de queda da palavra. Existem duas possibilidades de acordes em relação ao ordenamento das notas dentro de um acorde. Existem duas posições possíveis. A posição fechada, que se configura, que acontece quando as notas dentro de um acorde, seja ele uma tríade ou uma tétrade, obedecem a esse ordenamento da constituição, da construção original dessa tríade ou dessa tétrade. Ou seja, por exemplo, a gente tem um Dó maior. Se ele segue dentro dessa construção, Dó, Mi, Sol, Si, ele então está na posição fechada. E a gente pode tocar esse acorde a partir de qualquer uma das suas inversões, seguindo esse ordenamento da construção. Mi, Sol, Si, Dó, Sol, Si, Dó, Mi, Si, Dó, Mi, Sol. Dentro de uma oitava ele vai se manter. Então, quando a gente quebra esse ordenamento, quando a gente transpõe uma das notas, consequentemente ele ultrapassa o intervalo de uma oitava, a gente está abrindo o acorde. Então, essas são as duas possibilidades no que diz respeito ao ordenamento de notas dentro de um acorde. Posição fechada e posição aberta. Agora, a gente vai ver algumas possibilidades de drop, que é essa expressão que denomina esse procedimento musical. Então, eu vou continuar adotando essa linguagem em inglês, porque ela já foi adotada nos livros. É uma linguagem que se manteve. Então, toda vez que eu disser o drop, ele se refere a esse procedimento de fazer essa transposição de uma oitava abaixo, de forma mecânica, como a gente vai ver agora. Então, por exemplo, eu tenho um acorde com sétima maior, uma tétrade. Eu posso tocar a partir da posição fechada, o que a gente chama de four-way close, o que o americano chama, ou quatro vozes fechado. Ou eu posso fazer o drop de cada uma das notas desse acorde, com exceção, é claro, dessa nota principal, a nota de cima. Quando a gente está tratando as vozes, dentro desse contexto dos arranjos, música vocal, a gente considera a primeira voz, a voz mais aguda. É diferente de quando a gente está fazendo uma análise, que a gente está sempre olhando a nota do baixo, como referência, está sempre contando a partir dela. Não, quando a gente faz arranjo, então a gente trata a nota de cima, a primeira voz, e assim vai descer. Então a gente tem no acorde o si da primeira voz, sol segunda, terceira e quarta voz. Então você pode fazer o drop, como eu estava falando, da segunda voz, por exemplo. Você pode fazer o drop da terceira voz. Você pode fazer aí no drop da segunda e da terceira voz. Ou você pode fazer ainda da segunda e da quarta vozes. Então, o sol, do, e fica com o mi si em cima. Então, antes de fazer os drops nos campos harmônicos, por exemplo, a gente tem aqui esse acorde de posição fechada. Isso é muito utilizado, por exemplo, para harmonizar determinadas melodias, para quando a gente quer pensar em blocos. Isso é muito utilizado em big bands, ou para esse tratamento em sessões separadas, para a gente fazer blocos de acorde. Então, o primeiro pensamento é você fazer na posição fechada. Então, vamos supor que a gente tem o campo harmônico de dó maior. Então, vamos seguir. Dó, mi menor, fi. Na posição fechada, seguindo aquele ordenamento da construção original. Então, agora, eu vou fazer o drop 2. A segunda nota foi uma oitava para baixo, no caso, o sol. Agora, eu posso fazer ainda o drop 3, pegar a terceira nota, que é o mi, e colocar embaixo. Outra sonoridade, um pouco mais aberta. A terça fica embaixo, no caso, aqui. Então, agora, eu posso fazer, como eu falei, o drop 2 e drop 3, que é o miolo aqui desse acorde. O mi e o sol, eles vêm aqui para a oitava de baixo. Dó, fi. Outra sonoridade, um pouco mais aberta. Fica com sétimas na mão direita. Interessante. E a gente pode se aproveitar dessa simetria. E também a gente pode fazer o drop 2 e 4, como eu falei, que é a segunda nota, no caso, o sol, e depois a quarta nota, no caso, o dó. Então, olha, eu vou ter mi, si em cima, e do sol embaixo. E assim eu vou. Mais aberto ainda. Legal, sonoridades, né? Isso é muito usado nesse tipo de tratamento, mas também é muito usado por pianistas, grandes pianistas, tipo Bill Evans, para o tratamento das vozes um pouco mais independente. A partir daí, a gente pode evoluir para contrapontos entre essas vozes, para quando a gente pensa como vozes independentes. Então, Bill Evans, George Sheeran, que faz bastante bloco, guitarrista, guitarrista, todos os guitarristas, praticamente, usam por causa da construção da guitarra. Então, é sempre drop 2, ou 2 e 4, às vezes 3, uns acordes mais. De um modo geral, está sempre fazendo drop na guitarra. É um recurso bastante utilizado. Então, olha, ainda dentro do campo harmônico, com essa proposta, você pode usar esse campo harmônico e fazer essas tétrades rápidas, como o efeito, o pessoal costuma fazer. E você pode depois ir conectando tríades, como a gente já viu no episódio de pareamento de tríades. Se você quiser ver, você pode assistir aqui no canal. Vou colocar o link. Então, você pode fazer esses padrões aqui, utilizando os arpejos, mas o que você pode fazer ainda com esses acordes de posição fechada é fazer uma dobra da melodia embaixo, uma oitava abaixo. Então, por exemplo, você tem um acorde de Dó com sétima maior. Esse é bastante usado por pianistas, por exemplo. Você coloca simplesmente, ou quando você faz um bloco, saxofones, ou determinada sessão, você está trabalhando com blocos, harmonizando assim, você faz alguém dobrando a melodia, reforçando um pouco a melodia. É um baita efeito. Olha só. Então, por exemplo, ouve com e sem a dobra. Legal, né? É um efeito bastante utilizado. E aí a gente tem os outros drops que a gente já viu. Agora, assim como a gente está fazendo aqui nessa escala maior, a gente faz o drop em qualquer tipo de acorde, ou acordes do campo harmônico de qualquer escala. Eu vou usar uma diferente aqui. Vou usar essa escala maior do Barry Harris, que a gente está vendo aí, que é a escala maior acrescentada da sexta menor. Então, ela é uma escala de oito notas. Eu monto o campo harmônico igual. E essa escala é legal, porque ela transforma tudo em dominante e em tônica. Bastante usada no Jazz Manus. E eu também posso usar com sétimas maiores. Está vendo? A mesma coisa. Então, eu vou fazer com sétimas maiores. Vou fazer a segunda inversão. Começando do Sol. Esse mesmo Dó com sétima maior. E aí, agora eu vou fazer uma linha. Ver como já vai dando essa cara, então, mais organizada, essa bem distribuída, olha. Legal, né? Essa escala do Barry Harris. A gente vê, então, que isso é muito utilizado, por exemplo, também, para quando a gente está utilizando esses snipes e pensando essas vozes de forma um pouco mais independente, distribuindo essas vozes, pensando que elas são instrumentos, à medida em que a melodia vai ficando mais aguda, esse também é um recurso que vai equilibrando as vozes. Porque quando a gente utiliza instrumentos mais graves em outras regiões, a gente tem essas implicações de timbre, projeção, uma série de coisas. Então, o instrumento, a gente deve sempre se lembrar quando a gente vai escrever um arranjo. No piano, a gente não tem essas implicações. Mas outros instrumentistas vão ter. A gente precisa se lembrar de afinação, timbre, esse tipo de coisa muito importante. Então, por isso que esse recurso foi se ampliando, se desenvolvendo também dentro desses universos, né? Do orquestral e do universo de big bands bastante usado. Então, à medida em que a melodia vai caminhando pro agudo, a gente vai fazendo o dropping. Aí no sol, por exemplo, já ficaria meio agudo. E depois você já faz o outro ainda. Lá no último. Como a gente vê, esse é mais um assunto interessante que a gente pode utilizar pra trazer mais equilíbrio. Na hora que a gente for escrever arranjos, é um recurso bastante utilizado. Quando a gente faz bloco, a gente pega um bom material melódico, harmoniza em bloco num primeiro momento tudo fechado, vai harmonizando essa melodia e depois faz essa distribuição pra algum naipe. Você pode começar, então, a fazer alguns experimentos. Pensar, você deve pensar em dominar isso. É um assunto que não é tão complicado. Entender um pouco melhor, fazer um pouco dos exercícios, porque isso vai ser fundamental pra nova série que vem aí do canal. Uma série com 14, 15 episódios que vai se aprofundar bastante nesse universo de orquestração e arranjos. Bastante exemplo. Isso aqui, então, vai aparecer bastante esse tipo de coisa. Bom, se você gostou demais desse episódio, você pode, então, fazer um drop aí no seu cursor e apertar os sininhos de notificação para ser avisado todas as vezes que um novo vídeo for ao ar. E se você quer participar, faça isso com prazer. Se você quer participar, enfim, suas dúvidas, suas críticas, suas sugestões de pauta pra esse que é mais um canal nesse imenso abismo do binário que é a web. Mais uma vez, meu muito obrigado e até uma próxima. e aí Obrigado.